Nossa, esse aí tá ruim, viu? Usou o plantão dele aí. E aí, companheiro, tá ruim? Ruim vai ser depois que esse muro acabar. Amor, faz três anos que a gente é casado. Meu pai paga nosso aluguel. Minha mãe compra comida pra gente. Oh, glória. Minha irmã paga nosso plano de saúde. É. Que vergonha. Vergonha. É teu irmão que nunca ajudou com nada. É, senhor. Sua pressão tá um pouco alta. A gente vai ter que controlar isso, viu? Nossa, mas será que eu consigo chegar até os 100? Olha, vamos ver. O senhor fuma ou bebe? Não, não. Nunca fumei nem bebi. O senhor come fast food, frituras? Não, eu evito essas coisas todas, essas cocaízes. E o senhor tem uma vida agitada, sai com mulheres, vai pra festas? Não, não. Eu sou muito controlado. Então pra que o senhor quer viver até 100 anos? Não. Não, não. Eu sou muito controlado. Não, não. Eu sou muito controlado. Não, 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 eu sou muito controlado.